E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Carnaval chegando e com chuva, muita chuva pelo estado de São Paulo. Na foto do satélite, acha lá uma brecha. Não tem, tá tudo complicado. Tem áreas de instabilidade que vem da Argentina, do Paraguai, do Mato Grosso do Sul. Tem frente fria chegando. Carnaval de chuva trovoada. E hoje, sexta-feira, ainda com períodos de melhoria, sol e elevação da temperatura. Ontem, sensação de 40 graus no litoral. É mole, mas vai baixar a temperatura. 26, 27 graus no sábado, no domingo. E até uma sensação um pouco de frio durante a noite, com o ventinho que vai soprar do mar em direção ao continente. Portanto, o tempo muda neste fim de semana. Hoje, ainda calor. Fim de semana dá um bom refresco no tempo. Mas chuva viram chuvas trovoadas e também ventos fortes por aí. Portanto, cuidado e atenção. Grande abraço!